Olá, boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 17 de maio de 2023. Está começando o AlepTV, segunda edição. Os 60 anos de fundação da rádio Pioneira de Teresina foram comemorados durante sessão solene realizada na Assembleia Legislativa. A emissora, que sempre deu vez e voz aos ouvintes, busca garantir diariamente a boa informação. A sessão solene foi realizada no plenário da Assembleia Legislativa do Piauí. A emissora católica foi inaugurada no dia 8 de setembro de 1962 por Dom Avelar Brandão Vilela. A homenagem foi proposta pelo deputado estadual Fábio Novo. É um símbolo da comunicação no Piauí e um símbolo da comunicação com a verdade. Muito orgulho de dizer que essa rádio, há 60 anos, nunca divulgou uma fake news. Então, quem tem esse valor e quem tem toda essa simbologia merece ser homenageado. Eu só tenho que agradecer a todos os deputados e deputadas que aprovaram aqui essa sessão solene, comemorativa, esse símbolo da comunicação do Piauí, que é a rádio Pioneira e que vem há mais 60 anos. Nós crescemos ouvindo a rádio Pioneira e hoje a rádio Pioneira ainda influencia na nova geração. Então, é uma geração de 60 anos que acompanha, que se forma a partir da programação da rádio Pioneira. Então, a rádio Pioneira faz parte da história de Teresina, faz parte da história do Piauí, de uma parte do Ceará, de uma parte do Maranhão. E mais do que justo, essa homenagem hoje prestada a toda essa situação de colaboração dentro da comunicação que nós prestamos aqui para a rádio Pioneira. Vários colaboradores e funcionários da rádio Pioneira estiveram presentes na solenidade. A gente fica muito gratificado, porque nós já somos homenageados todos os dias com a credibilidade que o ouvinte dá, refletido na audiência dos programas. Mas quando você chega a ser homenageado na Casa do Povo, como é a Assembleia Legislativa, essa satisfação é redobrada. E a gente, fazendo parte do grupo da rádio Pioneira, num momento como esse, quando a rádio está atravessando 60 anos de história, é realmente algo difícil da gente definir a emoção, a alegria. A Pioneira faz parte, desde a sua fundação, da comunicação no estado do Piauí. Inclusive, vários eslogans, como comunicação, para a verdade e a paz. E um outro pilar importante que a Pioneira implantou foi a prestação de serviço com o próprio ouvinte no ar, dizendo o que ele achava daquilo que estava acontecendo, colocando aí os seus problemas, as suas demandas dos bairros. Quem primeiro implementou o telefone no ar aqui foi a Pioneira de Teresina. E isso é importante porque isso cria cidadãos, isso cria senso crítico. Nós consideramos justa porque a rádio tem, em todas as dificuldades, se inserido na comunicação, na vontade de manter as pessoas falando. Porque cada um tem o seu sentimento e esse sentimento precisa de um veículo para a sua difusão. A Rádio Pioneira se propõe a isto e esse reconhecimento que a Assembleia faz na pessoa do deputado Fábio Novo e dos demais deputados é para nós gratificante, é para a emissora muito positivo. Diretores da emissora católica também pontuaram a importância da Pioneira para a radiofonia piauiense. A Rádio Pioneira é um patrimônio da comunicação não só de Teresina, mas do Piauí, porque faz uma comunicação objetivamente missionária, uma comunicação social. Isso a diferencia de todas as outras, não só a rádio, mas os outros meios de comunicação. E ela mantém essa essência ao longo dos 60 anos, lançando novos nomes, mantendo a tradição. Isso nos deixa muito felizes com esse reconhecimento da nossa Assembleia Legislativa. É uma justa homenagem, porque Teresina, Piauí e o Brasil têm uma rádio de 60 anos que comunica a verdade e a paz, mas que hoje também traz o seu slogan, a nossa história é você. Já fez tanto pela sociedade, já trouxe tanta informação, trabalhou pela educação, pela cultura, trazendo sempre aquilo que é da nossa história, é buscar trazer a verdade e também trazer sempre a educação e a paz para aqueles que mais precisam. Ainda durante a solenidade, o presidente da Fundação Dom Avelar Brandão Vilela, Padre Isaías Pereira, destacou o caráter evangelizador da emissora católica. A Rádio Pioneira, ela surgiu há 60 anos de um sonho de Dom Avelar Brandão Vilela, um sonho de levar educação às pessoas que precisavam de educação, alfabetizar as pessoas, e também com o sonho da Rádio ser um braço da igreja, um serviço de evangelização. E na verdade, durante 60 anos, foi isso que a rádio cumpriu o papel, de levar a palavra de Deus, de atender aos pobres e necessitados, mas também levar a palavra de Deus a quem escutasse a Rádio Pioneira. E ainda hoje, a nossa programação, graças a Deus, ela é toda permeada com programas religiosos, programas que anunciam o evangelho aos nossos ouvintes. A gente agradece imensamente ao seu deputado Fábio Novo, porque propôs este preito de reconhecimento e de gratidão ao apoio dos parlamentares desta Casa, também do poder executivo do nosso Estado e também do nosso município. A gente agradece a todos. E, sobretudo, agradecemos aos profissionais da comunicação, da rádio, e também de outros veículos de comunicação, que mantêm conosco uma parceria, uma relação muito amistosa e solidária. E, na sessão plenária, os deputados estaduais repercutiram a atual situação da coleta do lixo domiciliar em Teresina e o serviço fornecido pela GESPISA no litoral do Piauí. Durante a sessão plenária, o deputado pastor Gessivaldo Isaías, do Republicanos, apresentou o projeto de lei que proíbe cardápio exclusivamente digital, em bares, restaurantes, hotéis e similares. A deputada Gracia Monsanto apresentou o voto de pesar à família de Vanderlei Portera Veras, fotógrafo na cidade de Parnaíba. O presidente da Casa, o deputado Franzia Silva, comunicou que nesta quinta-feira ocorre sessão solene em homenagem ao assistente social. A deputada Bárbara do Firmino, do Partido Progressistas, fez críticas à Prefeitura de Teresina sobre o processo de escolha da empresa que deve recolher o lixo domiciliar na cidade. O deputado Francisco Lima, do Partido dos Trabalhadores, repercutiu a perda de mandato do ex-procurador da República, Deltan Dallagnol, que teve o mandato de deputado federal cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral nesta terça-feira. O deputado estadual, Fábio Novo, destacou a pesquisa divulgada pelo IBGE, na qual o trabalhador piauiense teve crescimento na sua renda. A deputada Gracia Monsanto, do Partido Progressistas, criticou a prestação de serviços da GESPISA no município de Parnaíba. A GESPISA, infelizmente, a gente não teve uma piora. No Dia das Mães, por exemplo, o Parnaíba recebeu um presente de mau gosto, que até o centro da cidade, que não é onde falta costumeiramente água, nós ficamos dois dias sem água. Ou seja, não tem mais o que adiar e não se recebe nenhuma resposta. Visitei o Zé Santana, conversei com o Zé Santana por telefone, prometeu ir na outra semana para resolver, mas eu acho que estou adiando muito. Nós estamos falando de água potável, na segunda maior cidade, núcleo da planície. Aí você fala de adutora litorânea. Se não chega no centro de Parnaíba, como é que ela vai chegar? Em Cajuero? Não chega. Lá em Cajuero terminou a adutora e não chega. E amanhã, a partir das 9 horas da manhã, a Comissão de Saúde, Educação e Cultura da Assembleia Legislativa realizará no plenarinho da casa uma audiência pública para debater o sistema de regulação estadual de saúde. Amanhã também será realizada a sessão solene em homenagem ao dia do assistente social, comemorado em 15 de maio. Representantes da Federação das Indústrias do Piauí e do Sindicato dos Logistas foram ouvidos nesta quarta-feira pelos membros da CPI da Equatorial. Eles pontuaram que a prestação do serviço não tem sido totalmente satisfatória, mas que houve evoluções significativas. Mais um dia de trabalho na Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga a qualidade dos serviços da Equatorial Piauí. O primeiro a ser ouvido nesta quarta-feira foi o vice-presidente da FIEP. Ele fez uma retrospectiva da relação das indústrias do Piauí e a Equatorial. Citou dificuldades na prestação de serviços da empresa. Porém, cita que houve uma pequena evolução. Falou dos investimentos em equipamentos que estão sendo visíveis e também de melhorias na prestação do serviço. Durante seu depoimento, o representante da FIEP lembrou que indústrias da região sul do estado têm dificuldades em receber energia de qualidade. Parlamentares fizeram perguntas específicas para o depoente e respondeu a todos. Ainda foi sugerido ao representante da Federação das Indústrias que fosse feito um relatório trazendo dados concretos. Altamente positivo, inclusive a própria instalação da CPI, como eu falei. Acho que é bem-vindo, acho que precisa esclarecer alguns pontos. E o que a gente diz e reforça, realmente houve melhorias, mas tem muita coisa a melhorar. Então, tem que balancear isso aí. Eu acho que cabe ouvi-los também, porque eu acho que eles vão vir aqui. Eles vão apresentar também os dados, os investimentos que já fizeram e o que tem para fazer. Então, a Federação das Indústrias entende dessa forma. Houve melhorias? Houve. Agora, ainda tem muito a melhorar. O segundo depoente foi o presidente do sindicato dos lojistas. Ele citou as constantes faltas de energia no centro comercial de Teresina e também deficiências na prestação de serviços da empresa. A gente sabe que, de imediato, por exemplo, na energia, faltou energia na loja, você não consegue realizar venda, você não consegue emitir nota, você não consegue fazer praticamente nada, porque tudo hoje está ligado à parte de energia. As lojas maiores já têm uma boa estrutura de no-break, de estabilizadores em si, e termina tendo, ficando um pouco mais, mesmo sem energia, termina utilizando por conta dos geradores e esses outros equipamentos. Mas os pequenos, esses sim, são os mais prejudicados. Então, a gente vai ver esse diagnóstico e apresentar no menor espaço de tempo possível. Todo depoimento é válido, é importante, para que a gente possa fazer um relatório final. O que a gente ouviu hoje do CID Lojas, da FIEP, é que eles não apresentaram dados, informações precisas, para que a gente possa, inclusive, constar no relatório, mas se comprometeu conosco, trazer um relatório por escrito, um período de 30 dias. Nós precisamos aí concluir essa CPI, mas está a dar no mês de julho. E esse relatório é de grande importância. Eles apresentaram dados de forma bem, vamos dizer, genérica, onde disseram que tem mais pontos positivos do que negativos dentro do comércio e dentro da indústria. E a gente tem que respeitar, essa CPI não tem um caráter para fazer com que as pessoas critiquem a Equatorial, ou que a presente fala na Equatorial. Nós queremos que os depoimentos sejam depoimentos verdadeiros, depoimentos sinceros para que a gente possa, inclusive, no final, fazer um relatório e ter, principalmente, o objetivo maior, que é melhorar a qualidade do serviço de energia aqui no estado do Piauí. E na manhã de hoje, os servidores da Assembleia Legislativa passaram por um treinamento sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Confira. Durante o workshop, os servidores da Assembleia Legislativa passaram por uma capacitação sobre a importância e a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados no serviço público. O tratamento dessas informações, como que a gente vai lidar com isso, é de suma importância e está muito atual, né, esse assunto, muito discutido, mas muito tem que se aprender sobre essa informação, como que a gente vai lidar com isso, com essas informações, que a gente tem aí acesso a informações até de forma irresponsável. Mas a lei vem para reger isso, para normatizar, informar e capacitar, não só aqui o pessoal da Assembleia, mas também de forma geral, o público, de forma geral. Aqui na Assembleia, começamos esse processo, né, de adequação de todos os setores em relação à questão da proteção dos dados pessoais. Essa aqui não é o primeiro momento que houve de um workshop de conscientização de todos aqui da Assembleia, mas serviu como sendo um lembrete. Quem já participou do primeiro vai estar participando agora do segundo e relembrando como é que realmente funciona a lei de proteção de dados. E serve para que a gente possa até mesmo começar a disseminar essa informação até mesmo fora da Assembleia, porque é uma lei muito importante. A temática foi abordada pelo consultor paulista Adilson Taubi Jr., que destacou as atualizações, aspectos e o regramento jurídico da lei geral de proteção de dados. A gente vem fazendo um trabalho junto com os servidores. Desde novembro do ano passado, a gente tem aí seis meses de projetos executados, mais seis meses a serem executados. A gente vem fazendo um trabalho completo de mapeamento de todo o ciclo de vida da informação desses dados pessoais, todas as análises técnicas de segurança e implementando os controles adicionais para garantir que a LEP esteja completamente adequada à lei geral de proteção de dados e, com isso, garantindo a privacidade dos titulares de dados. Sejam esses titulares de dados os próprios servidores da LEP ou pessoas externas à Assembleia que, de alguma forma, compartilham esses dados pessoais com o pessoal daqui. E você vai ver no próximo bloco, o DETRAN realiza intervenções educativas em avenidas de Terezina, consideradas de alto risco para acidentes. E você vai ver no próximo bloco, E você vai ver no próximo bloco, sobre a importância de se respeitar as regras de trânsito, principalmente em vias consideradas de alto risco para acidentes. No trânsito, é preciso aprender que existe uma via de mão dupla, mas não é da própria rua que eu estou falando. É a via de mão dupla do respeito e da cordialidade. Esses simples atos podem evitar acidentes. E é essencial que isso seja repassado com a educação, seja em blitz educativas ou no processo de habilitação. Hoje em dia, 90% no trânsito tem que ter atenção, 90% hoje é atenção, muita prudência. A maioria dos acidentes realmente são imprudências. Então a gente realmente instrui os candidatos a sempre dirigir bem, mas tem que ter muita atenção no trânsito, muita atenção mesmo. Eu passo a importância deles prestar bastante atenção no trânsito, para eles não dirigirem só por eles, dirigirem para todos, entendeu? Então eu passo bastante isso, eu foco nessa questão, não dirija só para você, dirija para os outros também, porque você vai se defender e vai defender o próximo, certo? E questão da violência também, né? Para a pessoa ter mais calma, ter paciência, para ela ceder, porque hoje em dia as pessoas não estão mais cedendo, estão querendo sempre ir à frente, então vamos ceder um pouco. Um levantamento feito pela S-Trans, identificou as vias mais perigosas de Teresina, ou seja, trechos que registram altos números de acidentes. E a gente está aqui em uma das avenidas destacadas como uma das mais perigosas aqui na capital, que é a Avenida Centenário, Mas além dessa, tem outras, como a Avenida Miguel Rosa, a Henriualde Carvalho, a Rio Puti, a Avenida Maranhão e a Presidente Kennedy. Essas vias foram consideradas as mais perigosas da cidade pela quantidade de acidentes que tivemos. São muitos acidentes devido ao uso de celular, à imprudência no trânsito, mas são vias onde nós devemos focar na educação, focar na sinalização para dar uma estrutura cada vez melhor para que as pessoas possam estar sempre respeitando e usando essas vias com segurança. Trechos que são movimentados 24 horas por dia, seja por carros, pedestres, motos. E a gente dá uma atenção maior aos motociclistas. E tem um porquê. Números foram divulgados pelo Ministério da Saúde e mostram que o Piauí é o estado que tem a maior taxa de morte em acidentes com motocicletas no país. Em 2021, foram 871 mortes, o que significa uma média de duas mortes por dia. E desse total, 62% envolveram motos. Só em Teresina, no ano passado, as vítimas de trânsito com motocicletas representaram 86% dos acidentes registrados. Foram mais de 8 mil registros. E mais da metade necessitou de intervenções cirúrgicas. A falta de proteção, né, que os motociclistas têm, não têm proteção. Têm medo de uma morte. Por quê? Porque, como eu te falei, não têm proteção, não têm segurança. Os carros respeitam? Não respeitam os motociclistas. Aí fica complicado, né? É difícil. Nós tivemos, nesse primeiro trimestre de 2023, uma redução do número de mortes e acidentes graves de trânsito no nosso estado. Mas, em 2022, o Piauí foi um dos estados que registrou o maior número de mortes e acidentes por 100 mil habitantes. Teresina foi a capital do Nordeste com o maior índice, cerca de 297 internações graves por causa de acidentes de trânsito. E o principal motivo disso são os acidentes de moto. Mas, principalmente, os acidentes por falta de capacete. O não uso do capacete é um grave incidente que ocorre aqui no nosso estado que provoca os piores acidentes. Então, as mortes, os acidentes mais graves que deixam as piores sequelas são, principalmente, pelo não uso do capacete. E é por isso que a campanha Maio Amarelo é feita para mostrar que, no trânsito, toda vida importa. Os órgãos de trânsito da Polícia Militar têm a responsabilidade de fazer policiamento ostensivo de trânsito, ou seja, fiscalizar o cumprimento do Código Nacional de Trânsito. Desde sempre, nós temos falado e vamos continuar falando para as pessoas serem educadas no trânsito, serem prudentes, serem cautelosas, terem cuidado, né? Pensar que há vida acima de tudo e preservar a vida das pessoas. E olha só, o Piauí é o primeiro estado a receber uma oficina técnica do Ministério da Cultura para orientação de gestores e produtores culturais sobre a Lei Paulo Gustavo. Os investimentos destinados para o Piauí serão de fundamental importância para a arte e a cultura local. Gestores, artistas e produtores culturais participaram da capacitação e a apresentação das regras gerais sobre a Lei Paulo Gustavo. O evento, realizado no Teatro 4 de setembro, reuniu diversos secretários municipais de cultura. É um projeto que vai trazer para a gente grandes benefícios para nossos fazedores de cultura. Então, é interessante que as pessoas, fazedores, secretários, gestores de cultura participem desse momento para que eles possam entender melhor como funciona esse projeto, que visa hoje, né, trabalhar a cultura local, né, trazendo aí, objetivando ganhos para os nossos fazedores de cultura através desta lei, né. A Lei Paulo Gustavo, ela traz um momento determinante para a nossa cultura, principalmente para o audiovisual, que é o que vai ser mais beneficiado, porém para outras artes também, outros fazedores. Esse momento de seminário, de treinamento, é muito importante para que a população, os fazedores e, principalmente, os gestores saibam como deve ser feita a implementação da lei. Também é muito importante as escutas públicas, tanto no ambiente do Estado, que já começou as suas escutas, quanto nos municípios. Aqui em Teresina, nós já tivemos, inclusive, um seminário também com o representante do Ministério da Cultura e vamos ter o de escuta, que são as escutas públicas de Teresina. Ao todo a lei, Paulo Gustavo terá um repasse de mais de 3 bilhões de reais. Este é o maior valor da história do país, destinado ao setor cultural. Representantes do Ministério da Cultura estiveram presentes no evento. A gente está aqui hoje, nesse processo que a gente está fazendo no Ministério da Cultura, rodando todo o Brasil, conversando com secretários estaduais, secretários municipais sobre a lei Paulo Gustavo, porque é um volume de recurso muito grande que vai chegar nos estados e municípios. Todos os municípios do Brasil vão receber esse recurso. É o maior investimento em cultura da história do país e a gente acredita que esse momento de capacitar os gestores municipais é fundamental para que a gente faça, que todos os municípios recebam esse recurso e façam bom uso. O objetivo é que esse recurso chegue na ponta, chegue nos fazedores de cultura para estimular, reativar, reaquecer o mercado da cultura no Brasil. A parte de formação para os gestores é uma parte crucial do processo, porque como todos os estados e todos os municípios têm direito a acessar esse recurso, é importante que eles compreendam o como acessar o recurso. Então a gente explica a própria lei, o decreto que regulamenta a lei e apresenta também detalhes da plataforma, que se chama Plataforma Transfere Gov, que é uma plataforma relativamente até intuitiva, para que se suba um plano de ação básico, simples, que é por ele que os estados e municípios vão conseguir acessar o recurso. Produtores culturais do estado, presentes no evento, observaram a importância da capacitação. Esse é um momento importantíssimo, é preciso que a classe venha participar, lembrando que o evento acontece hoje, amanhã e depois, em três etapas, mas com o mesmo propósito que é de clarear como é que vai ser, não só o destino do dinheiro, mas qual o processo para você poder estar presente e participar dos editais. Eu acho que não só aqui no Piauí, mas como no Brasil inteiro, a classe artística, após pandemia, tem sofrido bastante e hoje a gente já se sente mais confortável porque está chegando aqui a lei com o Gustavo, está vindo ali a lei Aldeblanc e tudo isso vai nos beneficiar e eu acho que quem ganha com tudo isso é a nossa cultura. Ao todo serão destinados mais de 70 milhões de reais que serão distribuídos para os 224 municípios piauienses. Os 224 municípios vão receber uma participação nesse valor para que fomente o audiovisual na sua cidade, o estado recebe uma parcela maior que também vai ser destinada a todo o estado do Piauí, dentro das características da lei, do que a lei pede e é de extrema importância que o município participe, não deixe de colocar o seu plano de trabalho para que a gente não perca esse recurso, para que esse recurso chegue na ponta para todos os fazedores de cultura. E agora vamos às notícias direto do site da TV Assembleia. Olá, no site al.pi.leg.br.tv você confere. Superbactérias podem causar uma nova pandemia. Senacom vai monitorar preços de combustíveis no país. Doenças causam 62% das mortes nas prisões brasileiras. Temperaturas globais devem subir a níveis recordes em 5 anos. Você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia ao vivo pela internet. E nos siga nas redes sociais. O Instagram, TV Assembleia Pi. O YouTube, TV Alep Piauí e Legislativo Pi. A fanpage, TV Alep Ponto Oficial. Até mais! O Alep TV, segunda edição, fica por aqui. Para você ir de casa, uma ótima noite. E até amanhã! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Você O que é isso?